Vem! Vem! Chegue! Vem! Agora me conta, eu quero saber, você criança, se você já era assim, faladeira, comunicativa? Eu sempre fui real da comunicação, só que eu fui durante muito tempo uma criança bem tímida, bem travada. Que aí é impossível não falar, é um efeito racial mesmo. Eu estudei durante, mesmo morando na favela, meus pais, eles sempre priorizaram muito o estudo. A gente podia não ter, assim, nossa, os melhores brinquedos, a melhor alimentação, tal, comida, biscoito de marca. Mas o meu pai colocou a gente pra estudar o ensino, que hoje é o ensino fundamental, que era o primeiro grau, numa escola particular. E aí eu sofri muito tipo de violência racial ali, sabe, das minhas colegas. Eu era uma das poucas alunas negras ali. Então eu era muito tímida. Quando eu virei adolescente, que aí eu passei por uma série de situações que uma chave virou, assim. Em mim, que eu fiquei, passei por uma fase de revolta da adolescência muito forte. E depois eu passei por uma fase de consciência de que eu entendi que só o estudo ia me libertar. E que foi que eu decidi fazer faculdade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar, a alcançar o ensino superior, a primeira a sair do morro. Então, assim, eu fui desbravando ali caminhos que foi abrindo pra muita gente ali também depois. Você sofreu abuso com 13 anos, né? Por parte de um traficante. Foi, foi. E o que isso impactou, assim, na sua vida? O que essa experiência causou? Cara, Evelyn, isso causou muito trauma pra mim e pra minha família. É algo que hoje eu consigo falar de um lugar de mais cura, mas que foi muito traumático pra época. Especialmente pro meu pai, pra minha mãe, pra os meus irmãos. Pra mim, sexualmente falando, porque eu demorei muito a me libertar dessa memória, né? Eu me demorei muito mesmo a libertar desse trauma. E eu tinha problemas, assim, psicológicos e sexuais que eu também não percebia que era por conta daquela memória. E fora isso, quando eu já estava como jornalista, teve a situação de eu vir pra mim a notícia de que tinha um corpo picotado e que era o dele. E aí, eu dei até uma entrevista um tempo, o Maurício Merylis perguntou, né? O que você sentiu ali? E ele falou assim, cara, eu senti dó. Porque tudo isso é fruto de um país também, a gente... E aí pode falar assim, não, tem vários caminhos, tem vários caminhos. Mas um caminho dentro da favela, muito natural, e que se alimenta muito a figura do herói, é do traficante. Ou você vira evangélico, vira crente, entra pra uma igreja, a maioria dos caminhos. Ou você entra pro tráfico que é, cara, é muito sedutor, sabe? É muito sedutor aquela figura ali dentro. E é uma pena, é lamentável como a gente perde jovem. E é um país que não investe em educação. E Paulo Freire já dizia isso, que se a gente continuar num país que não abre escolas, que não constrói escolas e não incentiva as escolas, a gente vai ser um país que vai cada vez mais construir presídios. E que é isso que acontece aqui no nosso país. Infelizmente. Infelizmente. Porque a vida é um pique de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o Pique da Hebe. Vai, 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 vai.